Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo O mundo parou pra ver quem ia ter o bumbum mais bonito do Brasil em 2023 Miss Bumbum, festa maravilhosa, festa incrível E essa mulherada deu um espetáculo Não é à toa que olha o naipe, olha o naipe da Miss Simpatia Olha quem foi eleita a Miss Simpatia do Miss Bumbum 2023 Gabi Oliveira, que honra receber você minha linda e seja bem vinda ao canal Obrigada, obrigada por me receber no canal Foi incrível ainda, eu tô em choque, vai ser muito legal Como é que tá o sentimento de carregar essa faixa agora, gata? Nossa, mil, mil, muita emoção e responsabilidade, né? Tem que ser simpática Tem que ser simpática Até porque também se não fosse simpática, nem na final ia chegar, né? Não é, mas graças às meninas tenho a agradecer, foi elas que elegeram eu como a Miss Bumbum simpática Pela simpatia, Miss Simpatia e eu agradeço às meninas o concurso mesmo Isso daqui é uma coisa muito bacana da gente abordar Porque muita gente pensa que tem uma rivalidade Só que olha como é que são as coisas, ela não foi escolhida pelos jurados ou pelos internautas Ela foi escolhida pelas próprias candidatas do concurso Uma empatia mesmo As meninas, a gente teve uma convivência Tanto redes sociais, presencial, os eventos E a gente foi se conhecendo E se conhecendo, sabendo como que é a outra E isso foi legal Não teve intriga, não teve briga Não teve essa rivalidade feminina Foi só empatia, uma ajudando a outra Isso que é importante Que maravilha de verdade E esse ano, tem alguma novidade que você pode dar um spoiler pra gente Ou vai ficar guardado? Olha, eu vou deixar guardado Mas assim, tem bastante reportagem sobre mim Sobre como eu trabalho, sou criadora de conteúdo, né? Então minha próxima gravação vai ser numa academia Só isso Fica no ar Fica no ar O que que ela vai aprontar? Vamos seguir nas redes sociais Vamos ficar ligado pra ver que ela vai aprontar É simples Gatona, de verdade é uma honra conhecer você Parabéns pelo seu trabalho Só que antes de finalizar eu tenho um desafio pra te fazer Pode falar É que o papai aqui tem 18 anos de funk Olha, aí sim, hein? E aí eu criei uma dancinha pro TikTok Topa fazer comigo? Bora, bora Então Gabi, mas ela é facinho Ela é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Ah, boa De novo ensaio? Vai Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Pegou? Peguei Vamos pra valer agora? Bora, bora Então agora é pra valer Gabi Oliveira na dança do TikTok Preparada? Preparou Então vamos lá que é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Pegou? E aí, curtiu? Curtiu, curtiu Obrigada, viu Meu povo Obrigado você, minha linda Parabéns pelo título Pelo seu trabalho Pela sua história Que Deus te abençoe E o que precisar As portas do canal estão abertas, viu Obrigada, viu Obrigada E obrigada pra vocês também É simpático, viu E que se eu ganhar Eu ganharia uma faixinha de missipatia aqui Ganharia Obrigado, minha linda Vamos junto E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Tchau